Salve, salve, Maybladers! Começando mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui no canal Bayblade Burst Equator. E hoje é sábado, e hoje a gente vai estar fazendo batalhas de Bayblade, tá galera? E se você não tá inscrito no canal, já peço pra você que inscreve aqui no canal e ativa o sininho da notificação, tá? Essa semana a gente quase fez todos os vídeos na semana, só faltou ontem, tá? Mas eu tava fazendo um vídeo que vai sair amanhã pra vocês domingo, tá? E hoje a Bayblade específica que a gente vai batalhar é o Hit Salamander, tá? Esse aqui é o meu predileto, é o meu Bay favorito. Eu amo essa Bayblade, gosto demais, tá galera? Então, se você quer ver ela batalhando, é só você assistir esse vídeo até o final. Mas antes, deixa o like, tá galera? Porque isso fortalece bastante aqui o canal, beleza? Então, a gente vai ter um bônus no final também, tá galera? Assim como ela vai batalhar com Bayblades, e no final vai ter um especialzinho com Hit Salamander, tá? Ficou curioso? Assiste até o final, tá? Vocês não vão se arrepender, tá galera? Eu tô gravando aqui, eu peço desculpa pela qualidade, porque eu tô gravando esse MCzinho aqui de noite já. Porque foi o único lugar que eu consegui achar pra gravar, tá bom? Mas, né? O vídeo eu gravei com a qualidade não muito boa, mas ficou melhor que essa qualidade que tá aqui, tá? Então, curtam mais esse vídeo! Bem galera, já estou aqui na arena com a Bayblade exclusiva de hoje, que é o Hit Salamander. Isso mesmo, eu não sei como que tá a qualidade demais pra vocês, eu acredito que tá ruim, né galera? Eu vou ver se eu dou uma clareada na imagem, né? Porque a Bayblade vai tá aqui, eu acredito que aqui dá pra ver um pouquinho melhor. É, porque o tempo tá um pouco branco, o tempo de chuva, então eu não sei se a qualidade vai ficar boa, tá bom? Mas eu vou tentar arrumar na edição do vídeo, tá? E eu prometo que na próxima batalha que eu fizer, eu vou arrumar essa arena melhor, porque ela tá muito velha, né? Então eu vou me dar uma pintada nela e renovar ela de novo, tá bom? Mas isso não vem ao caso, porque hoje a gente vai estar testando o Hit Salamander, é um Bay comprado, pirata, tá bom? Não é original, e eu comprei do AliExpress, tá? É o Bay que eu amo da série, tá? É o meu favorito, e não podia faltar então aqui nos nossos testes, tá bom? Então pra testar ele, a gente vai estar testando Bays caseiros, né? Vamos ver se eles vão aguentar, hein? Ziaquiles, então é um Bay Turbo, e também um Turbo Bay, o Wind Valkyrie, ou Wonder Valkyrie, tá? Vamos ver se ele vai pegar o lançador, tá? E falta fazer o driver dessa Beyblade, tá? Então logo logo sai também, tá? E claro que tem vários pedidos aí na frente também, né? E também vou testar uma comprada, o Excalibur, porque ele tem essa espada aqui, e eu acredito que ele é um dos que pode conseguir tentar arrancar um ponto, porque o Hit Salamander é muito forte. E no final, como eu falei pra vocês, vai ter um bônus, tá? E o bônus vai ser com a Revive Phoenix, tá? Mas isso é no final, e depois eu revelo o que vai ser pra vocês. Então, antes, deixa o like, se inscreve no canal, e assiste até o final pra você saber qual será o bônus, tá? Mas chega de enrolação, e bora pras batalhas. Eu vou começar com a Wind Valkyrie, tá? E eu vou estar utilizando o lançadorzinho de CD mesmo, tá? Então vamos ver lá, então. Lembrando que a batalha será de dois pontos, bem exposicionados. Olha só, nossa. Um contato apenas, e já lançou longe o Valkyrie, tá? O Valkyrie é muito leve pra essa Beyblade, que é super pesada, tá, galera? Então, é muito desproporcional. Então, eu não tenho certeza se ele vai conseguir vencer, né, galera? E eu não vou utilizar o meu Salamander caseiro, que eu fiz aqui, porque ele é muito grande, e eu vou estar fazendo outro, tá? Porque ele é muito exagerado. Então eu vou criar outro que seja melhor. Vamos lá pra segunda batalha, vamos ver. Eu acho que o Salamander já pega a vitória agora. Olha só, não teve contato. Um contato tentou. O Valkyrie é que tentou, mas ele é muito leve, e portanto o Hit Salamander já leva o primeiro ponto. A segunda batalha vai ser com o Ziaquiles. Vamos ver se vai dar certo o S, hein? Vamos lá, então. Será que ele vai conseguir vencer, hein, galera? Vamos ver, então. Vamos lá, lançando ali. É muito difícil ganhar. É muito difícil mesmo. O Hit Salamander é muito poderoso. Você tem que aprender a lançar com esse lançador aqui, galera. Eu erro muito o lançamento com ele. Olha só, hein? Indo pra cima. É, vai chegar sem força, hein? Tá sem força, mas tá tentando. Olha só. Nossa, que sessão de ataque do Achilles, hein? Pô, impressionante. Eu gostei bastante. Me dizem, galera. Ele não venceu, mas olha só. Enfraqueceu até o Hit Salamander. Deixem nos comentários o que vocês acharam do Achilles, hein? Eu achei ele muito forte, hein? Representou os caseiros da batalha de hoje. Então vamos pra próxima batalha com o Hit Salamander, porque ele pegou o ponto 2 a 0, hein? Tá destruindo tudo. Vamos lá, então, agora com o Excalibur. Agora é de comprado pra comprado, hein? Agora sim vai pipocar. Agora vai sair faísca dessa arena. Vamos lá, então. Primeira batalha. Sabe, muito forte pra sair. Tem impactos online. O Excalibur tá um pouco desconcertado. Tá indo pra cima. Perdendo muita energia. E o ponto fica para o Hit Salamander, que continua girando. 1 a 0. Vamos lá. Será que o Hit Salamander vai segurar todas as batalhas, hein, galera? Eu não vou mudar os modos dele, porque é um pouquinho chatinho de mudar. É meio difícil, tá? Então eu vou utilizar só esse mod mesmo das 10 lâminas, tá bom? Vamos lá, então. Será que ele vai vencer todas as batalhas? Olha lá. Excalibur ir pra cima. Olha só que sessão de ataque, hein? Tá muito forte. Olha só. Tá bem caminhante. Olha só, hein, galera? É muito impressionante ver a forma que o Hit Salamander ele fica um pouco meio que tombado, né? Isso aqui dá ataques insanos pela sua posição que ele tem, né? Das lâminas. É muito impressionante, hein? 2 a 0. Só falta mais um, tá? E se você chegou até aqui, galera, vocês não vão se arrepender, porque agora vai ser a surpresa, tá, galera? Mas antes, deixa o like e vai se inscrever no canal se não estiver inscrito, tá? Então vamos lá revelar qual vai ser a surpresa. Olha só a surpresa, hein, galera? A nossa nova arena, tá, galera? E amanhã eu vou estar ensinando vocês a estarem fazendo uma arena dessa, tá? Mas antes a gente vai iniciar a batalha com ela e pra fazer as honras, né? A primeira batalha, ou seja, estreando até agora eu não estreiei essa arena então a gente vai esterar com o Turbo Base, tá? Porque essa arena aqui ela é uma arena ex-lindo só como vocês podem ver ela tem aqui a pista que vai dar uma acelerada no B, tá? Eu não sei se vai dar certo, tá? Eu não sei se vai funcionar mas a intenção é que o B entre na pista e acelere, tá? Amanhã eu falo um pouco mais sobre essa arena e como fazer aí, tá? Então se você tá inscrito no canal e não ativou o sininho da notificação ativa aqui que aí o YouTube te notifica esse vídeo e você aprende a fazer uma arena como essa, tá? E foi bem simples fazer uma arena dessa e os materiais basicamente foi apenas papelão, tá? Mais um pouco do vídeo é o Rick Salamander e vamos então com a Revive Fenix vamos ver quem leva vamos lá pra batalha então Olha só, quase que entra ali já o Rick Salamander, hein? Olha só, ele entrou saiu um pouquinho errado, hein? Acabou preso ele vai perder essa, hein? Acabou perdendo essa quase, quase funcionou o Salamander ele chegou a entrar aqui mas ele saiu errado, né? ele acabou saindo na borda errada eu acho que essa arena devia ser um pouquinho mais fechada porque aí a Beyblade conseguia entrar aqui e sair certinha, né? Mas vamos lá um ponto para o Revive Fenix Vamos lá, segunda batalha vamos ver se o o Salamander pegue, hein? Ele tá vencendo todas será que ele não vai conseguir ganhar do Revive Fenix? Será que a batalha encerra aqui, hein? Olha só, quase lançou ali direto para a arena Slingho Shock da pista Olha lá, estão atritando são bem pesados as camadas de ferro Ah, mas essa batalha não tá arrependo muito, hein, galera? Olha só, hein? Bem pouco atrito bem paradinho os dois mas a batalha está empatada 1x1, hein? Vamos lá para o desempate só lembrando que agora a partir de agora quem vencer essa batalha será o vencedor tá bom? Olha só Vamos lançar então, galera bem lançados vamos lá, hein? Vamos lá primeiro ataque primeiro contato já colocou na trilha e a vitória é do Hit Salamander, galera olha só e com isso ele fechou todos os combos ele venceu de todas ele venceu do In Valkyrie venceu do Ziaquiles venceu do Excalibur que é o único que não é um Turbo Bay e venceu o Revive Fênix olha só, hein, galera caraca essa batalha o Hit Salamander ele é impressionante, galera ele sempre me surpreende ele consegue vencer várias Beyblades é um dos Bs que eu tenho que eu considero mais forte porque ele consegue vencer de todos é claro que o Driver dele não é o oficial dele é o Driver Edge isso aqui ajuda bastante a ele conseguir vencer essas batalhas porque praticamente ele fica estático então isso ajuda bastante, né? e depois deixa aí o que vocês acharam dessa arena, hein, galera quase quase, quase ele jogou aqui na última batalha o Revive Fênix foi jogado aqui só porque deu errado porque eles estão vindo aqui e já estão querendo sair por aqui aí acaba prendendo aqui, né foi o que aconteceu com o Revive Fênix, tá? mas essas foram as batalhas eu espero que vocês tenham gostado tá bom, galera? então já vai deixando o seu gostei aí apertando o botão do like bem, galera esse foi o vídeo está terminando mais um vídeo eu espero que vocês tenham gostado, tá? e se gostou deixa o like aí, tá? e comenta bastante aqui nos comentários eu quero ver, tá, galera? comentem o que vocês acharam dessa batalha e da nossa arena, tá bom? amanhã a gente vai estar soltando o vídeo dessa arena, tá bom? então se você quer fazer uma assiste aqui no canal, tá? e ativa o sininho da notificação porque assim você será notificado do vídeo, tá? mas eu vou ficando por aqui então fui e até o próximo vídeo! tchau, tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau!